Vamos lá? Bem, boa tarde, bem-vindas e bem-vindos a mais uma sessão do Mioca Imagem. Hoje, com a substituição principal sendo feita a presença da doutora Ioná, no lugar da doutora Edileide, que está aí gozando de seus merecidos dois anos de férias, né Eduardo? Você me falou? Está no início, está do outro lado o Eduardo, oposto ao Eduardo a Mariana, ao lado dela o Paú, e ao meu lado o Tito. E você que vai apresentar o caso, por favor, se apresenta e pode começar. Testando. Boa tarde, eu sou Rogério Mularte, sou R1 do Dante Pazanelli, Cardiologia. Vamos dar início, então, ao caso. Primeiramente, é um prazer estar diante de uma banca de profissionais excelentes, além de grandes amigos que estão na plateia assistindo também. Vamos lá. Começando pelo caso, identificação. IGS, 60 anos, sexo masculino, natural de Pernambuco, reside em São Paulo desde 1978. Antecedentes pessoais, paciente ex-tabagista, com uma carga estimada de 35 maços ano, cesou em 2014, ex-retilista pesado, pela história mais de 5 doses diárias de cachaça por 30 anos, abstemio desde 2003. Fora isso, deslipidêmico tratamento com estatina, já no momento da primeira consulta, nega diabetes, hipertensão ou demais comorbidades. Não tem histórico cardiovascular, não tem histórico de DAC precoce na família. Das medicações que o paciente estava em uso no momento da primeira consulta no instituto, ele estava fazendo amildarona, 200mg, uma vez ao dia, carvergilol, 12,5, duas vezes ao dia, espironolactona, 25, uma vez ao dia, losartana, 50, duas vezes ao dia, hidrocloro, uma vez ao dia, simbastatina, uma vez ao dia, IAS, uma vez ao dia. Agora vamos para a história de fato. O paciente foi encaminhado para um serviço externo no ano de 2015 com um relato de dispneia progressiva de início a mais ou menos um ano e meio. que inicialmente se apresentava aos grandes esforços, só que no momento da avaliação era perceptível aos mínimos esforços, então de caráter progressivo. Ademais, queixava-se de edema em região de membros inferiores, acompanhado por ortopneia e dispneia parocística noturna. Necessários mais de dois travesseiros para ficar confortável em decúbito dorsal, segundo as informações escolhidas. Relato ainda de palpitações esporádicas mais intensas no período noturno, sem fatores precipitantes, relacionada ainda à precordialgia em queimação com duração menor que 5 minutos, não irradiada, sendo esta semanal, sem fatores de melhora ou piora, em manutenção de intensidade de frequência. No exame físico, relevante uma pressão limítrofe, 100 por 60, frequência cardíaca de 75, a ausculta respiratória sem alterações, paciente, a princípio, com pulmão mais perlimpo, e um edema que já havia sido relatado na avaliação, um edema de duas cruzes em quatro, frio em dolor simétrico, estendendo-se em direção à raiz de coxas. A gente vai fazer um pouco diferente, é um caso para vocês participarem, quem tiver interesse, é claro, quem não tiver, por favor, também participe. Diante desse quadro clínico, ainda sem os exames, só com a história, quais seriam as hipóteses a serem consideradas? A. Doença arterial coronariana. B. Taquicardiomiopatia. C. Cardiomiopatia alcoólica. D. Miocardite. Vamos levantar a mão, pessoal. Quem acha que é DAC, quem acha que é doença arterial coronariana, levanta a mão. Tem várias opiniões de peso. Daqui cardiomiopatia, alguém? Boa, mais opiniões de peso também. Cardiomiopatia alcoólica. Toreonar, também desequilibrando. Está bem equilibrada a coisa, e o resto eu vou assumir quem acha que é miocardite. Antes de perguntar para a Ionar, escolhe alguém dos seus amigos para dar uma opinião para nós. Eu vou chamar o Gabriel Vieira, que vem me prestigiar aqui. Que já tinha se voluntariado, inclusive. É, já tinha se voluntariado. Bom, volta um pouquinho na história, Eugênio. Vou voltar aqui para você. Então, é um paciente com uma clínica bem clássica de insuficiência cardíaca, edema, dispineia, ortopineia. Tem, sim, aí, alguns episódios de precordialgia, e pode ter aí uma DAC, ou ser uma ICI isquêmica. Mas, eu pensaria aí, pelos episódios, talvez, esporádicos de palpitação, a gente tem que descartar aí uma taquicardia, uma taquiarritmia de base, que seja paroxística, e pode justificar por taquicardio-meopatia. Eu acho que a cardiomeopatia alcoólica é mais exclusão mesmo, é mais tirando as outras causas. Então, a gente tem que ver coronária, tem que ver um roulter, tem que ir excluindo essas outras causas. Comecei a basear na história, é sempre bom. Passa o microfone de duas pessoas para o seu lado. Ele já está habituado, já está até prestando mais atenção, como de sempre. Ele é um de mestrada, então, o que você acha? Bom, posso ter que 60 anos. Eu acho que ele ainda está ali, entrando na idade para a DAC, mas eu ainda acho um pouco precoce. Ele não tem história familiar de DAC precoce. Claro, tem que ser excluído, mas não iria muito por esse lado agora. A questão do álcool tem muitos anos já que ele está abstemio. É estranho abrir a clínica e vir piorando depois dele já estar abstemio há tanto tempo. Eu também não pensaria muito para esse lado. A miocardite também ficaria assim, porque tem muito tempo de evolução, mais de um ano de evolução, dois anos de evolução para a miocardite. É por isso que eu ficaria com a taquimiocardiopatia. Mas, mesmo assim, deveria ter alguma coisa de base ali para essa taquimiocardiopatia. Eu acho que ela seria também uma consequência, se não uma causa. Eduardo, resolve esse conflito. Inclusive, eu queria resolver perguntando até para a doutora Ionaki, justamente... Ah, ela é a final hoje. É a opinião final. Porque esse detalhe chama atenção, que é um paciente que era um ex-retilista bem pesado, mas ele já tinha parado de ingerir bebida alcoólica em 2003. E aí, então, se a gente fosse pensar, cerca de 12 anos depois, ele começou com o quadro de C. se a senhora acha que essa relação temporal faria realmente a gente meio que excluir ou pensar muito menos, ou a gente costuma, às vezes, ver esse tipo de situação. Antes dela responder, você, no seu íntimo, está pensando mais o quê? Juntando tudo. Eu pensaria mais na cardiomeopatia alcoólica, mas eu queria que ela me ajudasse nessa parte. Ionai. Acho que, assim, do ponto de vista, se a gente for pensar em prevalência, ele tem muitos fatores de risco para a doença coronária. Não falta fator de risco. Toda cardiopatia, eu sempre falo sobre os residentes, a gente precisa ver pela prevalência. Então, ele tem aqui duas doenças muito prevalentes que poderiam ser a causa. Então, ele tem hipertensão e ele tem importantes fatores de risco para a doença coronária, como tabagismo importante, deslipidêmico. Então, são dois fatores muito prevalentes na população. Então, sempre, a gente precisa descartar essas duas primeiras, que é a DAC e a hipertensiva. Mas chama muito a atenção esse etilismo pesado. E ele mesmo fala que é uma queixa progressiva. Então, o que acontece? Na fisiopatologia da miocardiopatia dilatada, existem mecanismos de compensação em que o paciente fica assintomático muito tempo. Então, aqueles mecanismos de Frank Starling, que quando eu dava aula lá na Santa Casa, eu falava, era essa aula que eu dava, a gente sentia cardíaca. Então, esses mecanismos de Frank Starling, eles demoram muito tempo para fazer o paciente começar a ter sintoma. E o ventrículo, ele tem uma boa capacidade de complacência. Então, mesmo ele já tendo, que é aquela classe B, né, da insuficiência cardíaca. Então, mesmo ele já tendo alterações anatômicas, o paciente, ele pode ser assintomático. Então, por isso, eu acho que não dá para descartar totalmente, com essa carga tão pesada de etilismo, que esse paciente não seja, que esse componente não seja um dos fatores. Agora, é óbvio, a gente indo pela prevalência, tem que descartar daque, hipertensão, que são as principais causas de cardiopatia dilatada na população, Chagas, que é um paciente natural ali do Nordeste, do México até a Argentina, a gente pode ter doença de Chagas. Então, acho que essas queixas a gente tem que descartar. Mas esse antecedente de etilismo pesado, ele tem que ser considerado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Está escrito ali que ele nega hipertensão. Aquela losartana está para tratar a insuficiência cardíaca, ou chama a atenção? Porque ele está tomando espironolactono, é, alguém já viu alguma alteração anatômica nele, inclusive com relação à arritmia, porque até a miodarona já está aí. Então, uma alteração estrutural ele já tem. Quer dizer, quem tratou pensou em todas as anteriores, nas alternativas lá. Sim. Está bom, vamos em frente. Vamos lá. Partindo para o exame agora, vou convocar a doutora Mariana para comentar o eletrocardiograma, sendo o primeiro eletrocardiograma externo, que foi feito em 2015. Ela não vai comentar, ela vai acabar a reunião, porque ela mata o diagnóstico. Bom, eu acho que diante de tantas hipóteses diagnósticas, acho que o eletro acaba só ajudando. E eu senti falta da alternativa E, ali que seriam todas as alternativas. Eu lembro da doutora Ionara dando aula do Frank Stalin na faculdade. Mas eu acho que, como a prevalência da AAC, a Chagas, tem essa amiodarona, ele nega hipertensão, mas ele toma hidroclorotiazida, dose alta de BRA. Então, acho que tem mais coisa aí por trás. Bom, a parte que me cabe, que é o eletro, é um ritmo sinusal. A onda P, ela está aumentada em tempo e ela está também um pouco bívida. Então, a gente tem ali um acometimento já atrial, uma miocardipatia atrial, pensando em um bloqueio interatrial. Tem um BAV de primeiro grau. O eixo do QRS, ele está preservado. Tem o QRS que me parece limítrofe, chegando até no máximo 120, me parece menor que 120. mas o que chama atenção é uma, de certa forma, uma baixa voltagem até, tendo 5 milímetros em D1, D2 e D3, pensando na possibilidade de baixa voltagem. E um QRS bastante fragmentado. Ele tem uma fragmentação já inferolateral. Quando nós olhamos as derivações precordiais, tem uma progressão lenta, mas o que chama mais atenção em V4, V5 e V6 é um atraso muito final do QRS com alteração de repolarização. Pensando que esse paciente já tem alguma coisa aí de dilatada, não existe um eletro que é típico de dilatada, mas bloqueios atrioventriculares, alterações de segmento ST, QRS alargados até baixas voltagens, pensando em acometimento muscular, são frequentes e serem achados. Nada típico patognomônico, mas achados frequentes. Ritmo sinusal, bloqueio interatrial, BV de primeiro grau, QRS fragmentado, alteração de repolarização em parede lateral. Dando prosseguimento, temos outro eletrocardiograma desse ano, feito aqui no CES. Se quiser comentar também. Mantenho o ritmo sinusal, o QRS está alargado, ele dá um QRS lá de embaixo de 128, se nós observarmos, então deve estar muito parecido, o outro deve estar mais ou menos 120, o que a gente chama de bloqueio focal do QRS, um QRS maior ou igual a 120 milissegundos, e inclusive em relação à largura, o tempo do QRS, isso não chega nem a ser um consenso. O consenso brasileiro não fala de um QRS maior ou igual a 120 milissegundos. Se a gente pega outras diretrizes internacionais, por exemplo, a americana já dá como 110 um QRS pensando no focal. Mas um QRS que a gente dá como bloqueios de fibras periféricas, então entendam que não é um bloqueio no fascículo, não chega a ser um QRS alargado devido a um bloqueio de ramo direito ou um bloqueio de ramo esquerdo. É algo que está sendo mais periférico, muscular na parede. Isso denota acometimento de miocárdio, então pensando em fibrose, pensando em possíveis eletricamente inativas, corroborando a possibilidade de fibrose. Então quando nós olhamos D1, é uma morfologia muito mais de bloqueio de ramo esquerdo. Quando nós olhamos V6, ele tem um atraso muito mais de bloqueio de ramo direito, então não fecha o diagnóstico eletrocardiográfico nem de BRE nem de BRD. Por isso que a gente dá um bloqueio de fibras periféricas, um bloqueio intraventricular mais específico. O que chama a atenção é a extracístole ventricular que acaba fechando lá, a gente não consegue ver em V5 e V6 a morfologia, mas é uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo ou nascendo ali do lado direito. Mas a gente não sabe nem se pode ser polimórfica ou monomórficas das extracístoles, né, desse paciente. Você não tem outro eletro, né? Não tem outro eletro? Não, eletro não. Não, porque eu quero... Então, Mariana, duas perguntas para você. A primeira, baseado naquele primeiro eletro, com aquelas hipóteses que a gente tinha, você excluiria alguma ou ficaria alguma mais forte baseada nisso ou não? Não, não ficaria. Eu acho que a própria do... Primeiro que sempre se correlacionou a fibrose, necrose com onda Q no eletro. E cada vez a gente sabe que, inclusive, o QRS fragmentado tem até uma maior sensibilidade para pensar em zona inativa. Então, mesmo que a gente não tenha onda Q, pensando em doença arterial coronariana, pensando na possibilidade de fragmentação, isso pode ser. Esses outros achados, a gente também pode ver em qualquer outra doença. Seja ela o que me deixa menos aqui sugestionada, talvez se fosse para Chagas, né? Mas mesmo Chagas, ele pode dar esse padrão e o Chagas, que a gente está esperando sempre um bloqueio de ramo direito como bloqueio BDAS, ele é o padrão mais comum, mas o próprio bloqueio de ramo esquerdo pode ser encontrado no Chagas, mostrando o pior prognóstico para esse paciente, inclusive. Mas pelo eletro, eu não consigo descartar qualquer tipo de origem de etiologia da dilatada. E a segunda é parecida com essa, mas porque a gente tem a oportunidade rara de ver uma evolução de nove anos. Então, considerando a evolução do eletro, isso te faz pensar mais em alguma ou menos em alguma daquelas possibilidades? Você continuaria com todas no mesmo ponto? Taquicardiomiopatia, alcoólica, ele parou de beber, talvez eu pudesse ter uma melhora, assim como a taquicardiomiopatia. E o eletro, morfologicamente, está muito parecido. O que me chama a atenção, talvez fosse um pouquinho menos de QRS fragmentado, não posso falar de fibrose, não eletro, mas QRS fragmentado em relação ao inicial, mas não, ele continuou com o QRS alargado pensando que pode ter assim essa possibilidade. Mas está até estável em relação ao anterior. E você, como sempre, impressiona pelo conhecimento do eletro, ela é impressionante. Pode ir em frente. Se ela avaliar, então, o eletrocardiograma, foi pedido o raio-x de tórax, que a princípio demonstrava um aumento da área cardíaca, uma inversão da trama vascular no sentido cefálico, além de uma tendência à congestão mais em bases. Então, espera um pouquinho. Jonas, você recebeu esse raio-x ambulatório. Alguma daquelas hipóteses fica mais forte, é mais fraca, não? Acho que continuam as mesmas. Só o estágio da doença, que a gente vai pensar num estágio mais avançado. Você tem dilatação, já tem congestão, cefalização de fluxo, né? Talvez dá aqui um pouco menos, né? Porque dificilmente dá que dá uma cardiomegalia dessa. A não ser que seja uma doença difusa, né? Difusa, mas é. Mas parece muito, né? Vamos em frente. Vamos agora para o ecocardiograma. Nesse caso, o externo. Vou convocar o doutor Tito para comentar um pouco sobre. Bom, será que não precisa de mais nada, Tito? É difícil. Nesse caso, acho que vai até ajudar menos. Bom, o eco externo, a gente não tem as imagens, mas de cara já dá para ver que ele tem um aumento do diâmetro diastórico, de 63, a gente considera em torno de 54 a 56 um diâmetro normal, mesmo uma pessoa muito mais alta. Um septo de 8 milímetros, então absolutamente sem nenhum aumento da espessura, mesmo para essa dilatação, um aumento do ato esquerdo, e uma fração de direção reduzida, uma HVE descrita como excêntrica. Olhando só esses valores, o que eu acho importante da gente avaliar? Primeiro, uma hipocontratilidade difusa, então tem uma localização de uma alteração segmentar que possa sugerir doença coronariana. Claro que muito dilatado, muitas alterações hipocinéticas acabam atrapalhando a gente a diferenciar essa localização da coronária, mas aparentemente parece algo mais difuso. E uma fração de direção de 30% com uma dilatação tão significativa também não é tão comum na doença coronária, não é um sinal patognomônico, mas eu procuraria outra causa, então eu iria contra até o que eu votei. Olhando assim de cara, a alcoólica seria a primeira. Você estava muito sintomático, né? Estava muito sintomático. Dordo, o que você acha? O paciente sintomático com esse eco, você afasta mesmo a doença arterial coronária ou você acha que o título está dando spoiler? É, uma coisa que eu acho que chama atenção nesse eco é o septo de 8, né? Porque ele tomava vários antipertensivos, a gente até fica na dúvida se poderia ser uma etiologia hipertensiva, mas com esse septo de 8 você já pensa um pouco menos, né? Então, assim, claro que esse eco é um ano antes dele vir encaminhado para o nosso serviço, né? Teoricamente, nesse momento, segundo as informações, ele não estava descompensado, né? Então, eu acho que por enquanto... A gente já começa a pensar menos em DAC, né? Fala, se é uma gestão de 30, pouco sintomático, com DAC é difícil, né? Isso que eu até ia perguntar para a doutora Mariana, que a gente fica com aquela ideia realmente de dar um DACI, né? Então, agora que a gente viu esse eco, que realmente o paciente tem uma fração de 30%, se a gente fosse ver os dois elétrons de mais de 10 anos. Você esperaria, talvez, que tivesse alguma coisa em parede anterior para ter tido uma disfunção? Se fosse só... Olha a etiologia esquêmica. Essa disfunção para ser um acometimento nas outras paredes, né? É muito grande. É uma disfunção muito grande, né? Para acometer só, sei lá, parede inferior ou lateral. Sim, mas a parede anterior dele tinha, né? Um atraso, um QRS mais alargado mesmo, inclusive se mantendo de ver um AV6 com atraso bastante importante. Não é o habitual da gente ver em doença arterial coronariana esse padrão. Mas, pensando sempre em prevalência, acho que sempre tem que ser descartado. Tem uma outra coisa que falta aqui também no exame, que são as disfunções malvares, né? Se tivesse disfunção malvare associada, podia incorporar o sintoma do paciente. E esse atro? Ele não é tão aumentado para uma IM importante, por exemplo, mas se tivesse uma IM moderada, já teria um aumento do atro, podia ter uma IT importante também, já teria uma PSP. Se tivesse uma doença arterial coronária, poderia ser uma passação de 30 com multi-arterial, mas dificilmente o atro seria tão pequeno, né? Geralmente você tem atros maiores por uma combinação de disfunção diastólica, mas uma provável insuficiência mitral, porque a gente está pensando em um multi-arterial, né? E tão avançado, tão dilatado, né? Não tinha insuficiência mitral secundária? Não estava descrito? É, a princípio, na revisão do prontuário antigo, que era a época de papelada, ainda só tinha anotação do eco externo. Não tinha nem o papel referente ao eco. Então, por isso que foi difícil até descrever as outras alterações. Porque quem anotou, só anotou o que estava escrito aí. Não é da nossa época, mas teve um período em que o prontuário era de papel, não era eletrônico. Dando prosseguimento, diante desse quadro clínico, além de um novo eco, o que vocês fariam primeiro? Investigação de TAC mais laboratório, específica, é claro. Router para investigação de TAC e cardiomiopatia mais exame laboratorial. Ressonância cardíaca para avaliação de padrão de real tardio mais laboratório. Outros. Agora tem outros. Então, vamos lá. Quem pediria investigação de doença arterial coronária? Acredito aqui que está pensando em cintilo ou CATE. Quem pediria cintilografia para esse paciente? Então, vocês estão coerentes com o raciocínio inicial. Isso é importante. Quem pediria CATE para esse humano? Depois o Tito vai dizer porque ele disse que faria CATE. Quem faria Router pensando em taquicardiomiopatia? Ah, claro. Vocês estavam pensando isso antes, né? Quem faria ressonância cardíaca? Paulo? E conflito, esse é o momento do slide conflito de interesse. E quem faria algum outro exame que não está aqui? O que não está aí? PET? Quem faria PET para ele? Anjo Tomo de Coronárias falou, pô, exatamente. Não, ninguém, então. Tá bom, o que foi feito? Inicialmente foi feita investigação laboratorial completa, sorologias para chagas negativas, tanto sorologia quanto imunofluorescência, sorologia esperpatite B, C, HIV, todas negativas também, avaliação de cálcio dentro da normalidade, assim como função de xeroideânia, nível de CPK, função empática e ferritina. Temos agora um novo ecocardiograma que foi feito para avaliação do paciente, vou chamar novamente o doutor Tito. Quando o Tito chega lá, os exames laboratoria ajudaram a raciocinar alguma coisa, ou não? Ajudaram a descartar, né? Algumas causas de miocardopatia dilatada, né? Agora precisa descartar a doença coronária, e aí o cólico e a taquicardio e a miocardopatia são mais de exclusão. Tito, comece a excluir as coisas, então. Vamos lá. Bom, infelizmente, nesse caso, até briguei com o Sasaki aqui, que eu vim apresentar um eco que não acrescenta tanto aos outros métodos de imagem, mas ele ajuda sim a excluir algumas causas e alguns assuntos que a gente comentou. Primeira imagem, o paro external é o eixo longo, ventrículo direito acima, ventrículo esquerdo. De cara, a gente já consegue ver que é um ventrículo aumentado. A medida do eco é feita nessa posição, deu 67 milímetros, então ele continua aumentando, né? Aquele gatilho inicial, digamos que não freou aí o sistema renino. Tito, para quem não está acostumado, qual é o normal? O normal em torno de 52 e 54, raramente passa de 56. Tem algumas diferenças. Esse é um aumento expressivo, né? Expressivo, um aumento moderado é importante aí do ventrículo. Um aumento importante seria acima de 70, 72 milímetros. depende um pouco da superfície corpórea, mas 70, 72. Tem uma hipocinesia difusa ou uma hipocinesia dessas paredes que a gente vê, anteroceptal e interolateral. O ato esquerdo aqui com aumento do diâmetro que não é utilizado para graduar, mas já tem um aumento do diâmetro significativo. Válvula órtica com abertura preservada e mitral também. Ao estudo com Doppler, o que chama bastante atenção é que a gente não tem refluxo significativo. Então, essa dilatação, mesmo ela sendo moderada, é quase importante, ela não leva a um refluxo mitral significativo, então não acomete tantos segmentos basais a ponto de atrapalhar no anel mitral. Aponta, pessoal, onde você está vendo isso e que cor que é o normal, que cor que é o anormal, por favor. Isso, eu teria que fazer um jatinho aqui para trás e a gente quase não tem refluxo nessa posição. Se tivesse, a gente veria o que? Um vermelho entrando no atro? Veria um azul vindo para cá para o atro. Um azul do ventrículo para o atro. Do ventrículo para o atro, nessa posição. Dependendo um pouco da posição do coração, mas é isso, aqui era isso. Seguindo agora uma análise do eixo curto, um pouco mais alta, então eu vejo a válvula metral nessa posição, a gente consegue diferenciar o fluxo azul e vermelho com bastante clareza, isso quer dizer que não tem nenhuma aceleração nessa posição e nenhum refluxo significativo também nessas regiões. Hipocinesia difusa e aqui, visivelmente, uma desincronia do septo com a parede posterior do ventrículo esquerdo. Explica um pouquinho os achados do elétrico que a Mari já tinha comentado previamente. Eu estou pessimista ou essa fração de gestão é muito reduzida? Pois é, avaliando agora duas, três e quatro câmaras, então para a gente avaliar as paredes anterior e inferior, anteroceptal e inferolateral, inferoceptal e anterolateral, olhando tudo, como essa hipocinesia difusa foi graduada em 16%, muito por causa dessa desincronia. Claro que a gente tem a hipocinesia difusa, mas lembrando que quando uma parte está contraindo a outra está indo para o outro lado, então a gente acaba reduzindo um pouco esse cálculo da fração de gestão. Mas é isso, e um volume com aumento importante, 46 ml por metro quadrado, também aumentou o ato esquerdo em relação a oito, dez anos atrás que a gente tinha coletado. Aqui na ponta das duas câmaras, dá para dizer que é um aneurismo ali, aquela pontinha? Duas câmaras, aqui em cima, não é, Iona? É. Isso, deixa ele rodar, Iona? Não consegue dizer, olha como ele contrai, Iona. Pela desincronia, a gente tem um ápice contraindo, nessa posição. Lembrando que o eco cortou só nessa posição, talvez a ressonância fazendo vários cortes, tendo gravado, sem limitação de janela ou de posição, a gente acha algo a mais, mas aqui não parece, nessa posição não diria que tem. A Mariana me mandou um WhatsApp aqui dizendo que tudo isso ela já tinha visto pelo eletro. Ah, não, e outra coisa, e outra coisa corroborando que o Gabriel e o Vitor estavam falando, né, tem astracístole também, durante todo o exame, então tem que pensar nisso também. Perfeito. Isso também atrapalha a fração de ejeção, o cálculo da fração de ejeção. Bom, a gente falou que não tinha nenhum refluxo e a gente foi fazer as visões apicais para mostrar como é muito importante todas as posições, olha que diferença, o mesmo paciente, o mesmo aparelho, a mesma pessoa fazendo o exame e agora sim, aparecem os refluxos. Isso muito por causa da janela, dos tecidos que a gente encontra no caminho, a posição do transdutor, às vezes um pequeno giro na mão, a gente tem muita diferença em relação à avaliação dos refluxos. Quer dizer, você está dizendo que pode variar o achado de um observador para outro e até com o mesmo observador. E isso é importante que quem não conhece o exame entenda que isso pode acontecer. Pode acontecer. Por isso que o exame tem que ser feito com cuidado e sempre com a indicação anotada. É uma visão tridimensional, é um órgão que tem infinitos pontos para você medir e uma simples diferença de angulação você simplesmente não pega a doença. Então aqui, bem claro, no transtoráceo não aparecia nenhum refluxo, nada, e aqui a gente tem um refluxo mitral moderado e um refluxo aórtico também moderado, os dois moderados. Tá bom? Então, o paciente com uma disfunção do ventrículo esquerdo, fração de gestão do ventrículo direito limítrofe, tem um fac de 35, não sei quanto vai dar na ressor, não tem aumento de cavidades à direita, mas as cavidades à esquerda tem um aumento moderado e o átrio é importante com esse refluxo moderado. O Eduardo me perguntou aqui também por WhatsApp se você acha que essas válvulas rotícias para um dia você é a causa e não a consequência, pelo que você está vendo aí. Se podia ser uma disfunção ventricular pela combinação de insuficiência mitral e insuficiência aórtica. Isso. Não aparecendo ruptura nessa evolução, nesse estágio de evolução do ventrículo, de dilatação. Não tendo nenhuma ruptura, nenhuma massa, nenhum espessamento significativo ou calcificação tão intensa que explique isso, me parece ser bastante secundário, tanto pela mobilidade quanto pela estrutura anatômica das válvulas aqui mesmo. Tá satisfeito com a resposta, Eduardo? Queria perguntar para o Dr. Tito. Agora, juntando a história, aquela questão de 12 anos sem bebê e aí você vai e faz esse eco agora. A gente sabe que não tem muita coisa característica de alcoólica no eco, mas olhando assim com a sua experiência, você ia pensar mais, menos ou não mudaria alguma coisa para você? Sasaki, eu vi na vida de diagnóstico mesmo dois pacientes com alcoólica. Um deles foi aqui no Dante, a gente trouxe de um outro hospital público que eu trabalhava. Eu era residente do Dr. Ibrahim, não continuo sendo, mas era residente mais iniciante do Dr. Ibrahim. e o paciente teve uma melhora absurda, mas a quantidade de anos que ele fazia uso do álcool era bem menor do que essa. E o outro paciente não teve essa melhora tão grande. É uma IC que melhora com a restrição do álcool, mas eu tenho a impressão que depois de um certo tempo, dando esse gatilho inicial da IC já com dilatação e algum grau de fibrose que o Epo aqui não consegue avaliar, talvez eu pensaria mais na alcoólica que eu tiraria a minha ideia de dar aqui. Com certeza, né? Eu pensaria primeiro na alcoólica. Perfeito. Mais alguma pergunta? Não? Vamos lá. Tito, para quem não sabe, além de ser essa simpatia toda, é uma das poucas pessoas que faz mais de um método de margem aqui no Dante. Ele faz eco, toma e ressonância e consegue fazer os três muito bem. Obrigado, Tito. Você que pediu a sentilo, Ional, ou foi, Eduardo? Não pediu a tomografia? Não pediu a tomografia? Paulo, guarda isso na maioria. Eles não pediram tomografia, Paulo. Tá, mostra, mostra. Então, para a investigação de DAC, foi pedido a sentilografia, mas a sentilografia é a princípio inocente, sem alterações, sem hipoperfusão transitória ou alterações da função ventricular. Se algum dos chefes quiser comentar também, pode ficar à vontade. Eu quero perguntar para o Paulo, que é o nosso caravajo da imagem. Paulo, você está confiante que não tem doença arterial coronária? Aproveita que nem a Paola, nem o Eulita aqui hoje, fala o que você acha. Você está confiante que não tem doença arterial coronária com esse exame? Existem algumas situações, padrão balanceado, que infelizmente podem passar batido em alguns métodos, muito embora o quadro sugestivo não seja muito de uma DAC, mas a ressonância consegue justamente diferenciar esse padrão balanceado, que tem uma doença grave bilateral. então isso é interessante, que a ressonância consegue diferenciar esse tipo de pacientes. Na Cintillo pode ser diferente, certo? Mas agora a maravilha é a tecnologia. A doutora Paola Esmano tem uma... Você consegue colocar a Paola comentando? Então coloca aí, por favor, que tem essa armadilha, ela está aqui. Eu não sabia, eu não sabia que ia jogar nessa fria, mas a doutora Paola Esmano vai entrar e comentar. Pode colocá-la no ar para nós, por favor. Não sabia que ia jogar no ar para nós, não sabia que ia jogar no ar para nós, não sabia que ia jogar no ar para nós, Está online? Está online? Você consegue colocar lá? Colocar o som para... Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Boa tarde, pessoal. Desculpa eu não estar presencialmente, porque eu fui acompanhando o internado, porque eu acabei atrasando, não é? Está dando eco, não é? Está, mas a gente consegue te ouvir. Está. A perfusão parece normal, concentração do indicador homogêneo. Uma das finalidades da sintiografia é afastar a disfunção de causas químicas e não químicas. Para tal, eu precisaria ver o padrão da contraatilidade, porque se a hipocinisia é difusa, com essa perfusão, eu afastaria a causa isquêmica. Se tiver alguma alteração segmentar da contraatilidade, aí vai favorecer mais, talvez, alguma coisa coronária. Então, eu precisaria ver em movimento. Mas, a minha impressão por essa imagem, não sei se foi estresse físico ou farmacológico, aparentemente, não tem uma alteração da perfusão segmentar. Eu precisaria saber como foi a prova indutora de química, se foi difícil, se foi teste, se teve alteração eletrocardiográfica ou sintoma. Só pela imagem estática, sim, eu não consigo ter uma informação completa. Mas, o papel da cintilografia, se a gente fizer mostrando tanto a perfusão, quanto a contraatilidade, analisando também o estresse, seja físico ou farmacológico, eu consigo excluir isquemia ou dizer que é, possivelmente, uma causa não isquêmica. Então, eu precisaria de outras informações aí. Mas, a perfusão não mostra alteração sugestiva de isquemia. Excelente. Agora, para te ajudar, o pessoal que me disse foi com dipiridamol, não teve indução de alteração da contraatilidade regional e a fração de injeção, depois o DIP, ficou em 30. Então, assim, se não teve alteração da contraatilidade, nem queda da fração de injeção, junto com esse padrão de perfusão, eu afasto isquemia. porque, como o Paulo estava dizendo, dizer que a gente perde múlti-arterial, se olhar só a imagem, tem ou não tem uma parede comparativa a outra, eu até posso perder. Mas, com as informações da prova funcional, da contraatilidade, se piora, se cai a fração de injeção, se dilata na cavidade, ou se tem alguma alteração da contraatilidade segmentar, eu consigo claramente dizer se é um múlti-arterial e este, pela perfusão, não é um padrão de doença múlti-arterial. Perfeito. E, para quem não lembra do início do caso, está longe de ser um paciente de baixo risco, de ser um paciente de risco moderado para alto. Então, a sua capacidade de excluir isquemia como causa dessa disfunção é ainda maior, não é isso? É. Se ele tem alta probabilidade, ele realizou a prova farmacológica com a meditação suspensa, não teve sintoma alteração eletrocardiográfica, não teve alteração segmentar da contraatilidade, com essa percussão, porque eu queria que, possivelmente, não é causa e esqueça. Excelente. De perto ou de longe, você brilha do mesmo jeito, Paula. Muito obrigado. Vamos voltar para os nossos slides aqui. Eu quero sempre estar presente, porque você, Ibrahim, tem que ser assistido ao vivo ou online, que sempre agrega. Muito obrigado. Vamos voltar para os slides? Isso. Agora, vamos analisar o router. Foram dois pedidos diferentes. Chamar novamente a doutora Mariana. É bom mesmo. Aqueles dois ali estavam ameaçando mandar a gente por processo, porque a gente não tinha pedido o router. Iam processar a banca. Só antes da doutora avaliar, esse primeiro router foi feito porque o paciente já estava em uso de amiodarona, não tinha informação adicional, não tinha router externo, e só tinha um relato mesmo das palpitações. Então, a gente resolveu fazer com a amiodarona. Que ele já usava desde 2014, não é isso? Exato. Bom, é um exame, primeira coisa, a duração. A duração é pequena, tem 18 horas só de duração. Não está contemplando as 24 horas. Mas, em relação às arritmias, é uma densidade baixíssima. A frequência cardíaca dele, a frequência cardíaca média dele está de 67, a frequência cardíaca baixa de 50, de 23. No Chica tem uma frequência cardíaca baixa. E ele também não tem pausa nenhuma. É um router extremamente inocente. Mas ele estava em uso de amiodarona. Tem a extra-cístole. Ele mantém o QRS alargado. O que, habitualmente, a gente fala aqui, o router de três canais, nós colocamos só um distúrbio da condição intraventricular. Não se dá como bloqueio de rumo direito ou esquerdo. Mas, uma extra-cístole ventricular isolada, observada no traçado. Mantendo outro traçado. Uma outra morfologia. Não, não é outra morfologia, não. Porque, no primeiro traçado, tem os três canais. E aqui, no segundo traçado, tem canal 1 e 3. Mantendo uma... Então, aqui é monomórfica. Duas extra-cístoles ventriculares monomórficas isoladas aqui. E baixa densidade, não é, de arritmia? Muito baixa densidade. Quase inocente. Com esse router, você se sente à vontade para excluir taquicardiohemiopatia? Não. Pelo menos, não. Não, porque ele está em uso de amiodarona. E carvedilol. Ele está com o pé da bloqueador e o carvedilol. Então, não tem como nós afirmarmos isso. Se ele não tinha outra. Mas, em compensação, se ele já tivesse controlado, pensando em taquicardiohemiopatia, a tendência seria que ele tivesse uma melhora da... Eu ia perguntar isso para o Ionar. Ionar, ele deveria, então, se não fosse, se isso fosse o efeito do carvedilol e da amiodarona, a gente esperaria que ele tivesse melhorado do ponto de vista clínico e de contração. Não esperaria? Ou não? O dano pode ser permanente. É, se fosse só taquicardiohemiopatia, ele teria que ter melhorado. Melhorado, perfeito. Então, de uma certa maneira, a gente conseguiu meio que excluir uma hipótese disso aqui. Não é DAC? Não parece DAC? Não parece DAC? Já conseguimos excluir duas das quatro. Miocardiohemiopatia. É bom. Agora, ele tinha de sincronia no eco, né? E não existe uma miocardiohemiopatia que é associada a de sincronia, que não é exatamente uma taquicardiohemiopatia, mas é associada a de sincronia? Ou seja, da sincronia. O próprio bloqueio de rama esquerdo poderia dar uma de sincronia, né? Mas ele não chega a dar... O Tito está querendo falar, não chega a dar uma... Talvez uma queda de fração de ejeção tão importante, uma queda de fração de ejeção de 30%. Tem várias doenças e várias alterações associadas à de sincronia. Primeiro, o bloqueio de rama esquerdo tem uma síndrome chamada do bloqueio de rama esquerdo doloroso. Então, só o rama esquerdo, ele altera também a parte circulatória, tanto que ele faz alguns sinais na ressonância um pouco menos, na sentido, tem uma certa desvantagem em relação à isquemia. Então, existe o bloqueio de rama esquerdo com a parte de dor e como a contração pode mudar um pouquinho e você calcula a fração de ejeção através do volume daquela foto que a gente faz no eco, principalmente, na ressonância também. Então, só de você ter um bloqueio de rama esquerdo, se ele for um pouco mais, digamos, avançado, também já pode calcular uma fração de ejeção mais baixa. Outra coisa, se eu tenho de sincronia importante, ela pode cair em torno de 20% a fração de ejeção. Só de você ter de sincronia, mesmo sem fibrose, que não é uma coisa tão comum de você ter, o ato de você ter uma de sincronia pode cair a fração de ejeção em 20%. Eduardo, primeiro uma pergunta. Aqueles exames que a gente viu de ferritina, tireoide, eram de 2024? Não, era de 2016. 16. Não, porque eu estou pensando, com 11 anos de amildarona, era bom a gente monitorar essa tireoide de vez em quando. Só lembrando aqui que ele não tem um bloqueio de rama esquerdo no eletro, né? Que realmente ele tem, ele pode dar, mas o que ele tem aqui é um acometimento aqui periférico, não é do bloqueio. Então, também a gente sai um pouquinho do contexto só da sincronia pelo bloqueio de rama. Tem o QRS largo. Tem o QRS largo. Quanto dura? Estava lá pelos 120, 128 milissegundos. Tem muita gente jovem, Eduardo. Se alguém chega para você, se um desses jovens brilhantes, chega para você com esse caso e fala assim, vamos levar agora para colocar um resincronizador, você acha que teria indicação ou não? Pergunta fácil. O Paulo Medeiros está acompanhando também. A terapia de resincronização, a gente sabe, né? Como o paciente não estava em uma classe funcional 3, 4, teoricamente ele estava com várias classes medicamentosas para a insinência cardíaca, mas a classe funcional dele não era o que preocupava tanto, né? Para a resincronizador, eu acho que... Boa. Ele, de fato, ele tem uma resposta muito melhor. É um bom respondedor. Diante de bloqueios que são mais periféricos, ele já tem fibrose, ele já tem áreas inativas, ele já tem doença muscular, que mesmo que a gente coloque próximo do sistema de condução, ele não vai evoluir um bom respondedor da terapia de resincronização, porque ele não é no fascículo, ele é periférico, esse bloqueio, esse atraso. Agora, eu vou fazer uma pergunta para a Ionar, que parece simples, mas que é muito relevante. Esse caso é muito diferente do que a gente vê no nosso ambulatório, ou é um caso que representa bem uma boa população que procura aqui o DANTE? Eu acho que ele representa bem. Acho que a maioria dos casos são assim. É, porque como tem muita gente jovem, para ter uma ideia de como na prática, às vezes, é difícil você chegar no diagnóstico específico de cada paciente, manejar, e você precisa reunir todo o conhecimento para tratar, é um caso relativamente comum. Acho que todo mundo que passou aqui no DANTE já viu vários casos desse tipo. Doutor Bren, eu queria só uma pergunta até para a doutora Ionar. Na prática, esse paciente, ele já veio usando a mildarona. Teoricamente, esse router está controlado. A gente tem imagens que não recuperou fração. Eu faço o que com essa mildarona se fosse hoje você? Você tiraria, porque o paciente tem 56 anos, os efeitos colaterais e tudo mais. O que você faria na prática? Essa é a pergunta de 100 milhões de dólares. Porque, se você quiser ser estritamente muito acadêmico, você poderia suspender a mildarona uns dois meses, porque a mildarona é uma droga de depósito, ela fica recirculando muito tempo. Então, para você não ter efeito nenhum da mildarona, você teria que suspender por uns dois meses, e aí repetir o exame para achar o que tinha exatamente, antes de ele já vir tomando há tanto tempo. Agora, também tem aquela noção, time que está ganhando, a gente não mexe. Então, a gente tem que ver aí o risco e o benefício de fazer isso. E muita gente já tem medo de, na prática, ele ter alguma coisa nesses dois meses em casa. Exatamente, tem uma morte súbita, um paciente com uma pressão de gestão baixa, dilatado. Não é um caso light. Não, não é. Vamos em frente. Então, de acordo com o que a doutora Iona até falou agora, comentou um pouco, a equipe optou por suspender, por dois meses. E foi repetido o router, infelizmente só tem essa imagem, não temos o traçado. Que em 2018, aquele outro router tinha sido em 2017. Uma leve alteração, não é, Mariana? Chama muita atenção, não é? Agora, a densidade aqui de 11% de arritmia ventricular. Houve um aumento da frequência cardíaca também. Mas, a gente observa aqui 39 taquicardias, sendo que a gente não tem o registro, mas a mais rápida tem 220 batimentos por minuto. É uma taquicardia ventricular não sustentada, muito rápido, até de que a gente daria um intervalo de ocupamento aqui extra curto. Então, isso daqui, lembrar que como a doutora Iona falou, não adianta a gente tirar a miodarona e repetir depois de uma semana. Ela tem, do mesmo jeito que ela tem uma dose de impregnação, ela tem o tempo de washout da droga também, então tem que esperar. E o risco dessa arritmia ventricular aí de 220 de frequência evoluir mal, né? Perfeito. Eduardo, entre outras coisas, faz muito bem a preparação dessa reunião. Não tem patrocínio da miodarona para essa reunião, não, né? Não? Tá. Então, pode ir em frente. Então, agora, novamente, diante desse quadro clínico, exames disponíveis e resposta à suspensão da medicação, qual seria a principal hipótese diagnóstica? Retornando, então. Doença arterial coronariana, taquicardiomiopatia, cardiomiopatia alcoólica, ou miocardite? Alguém acha que é doença arterial coronária? Doutora Paula está olhando. Não? Ótimo. Taquicardiomiopatia, quem acha que é? Você estava pensando no início, desde o início. Agora é a hora que você tem que falar. Não falei? Não falei? Não falei? Exatamente. Cardiomiopatia alcoólica? Então, todo mundo acha que é miocardite. Você está sozinho achando que é taquicardiomiopatia? Está todo mundo achando que é miocardite. Vamos lá. Vamos em frente. Vamos para a evolução, então. Em virtude de provável diagnóstico de taquicardiomiopatia, foi reintroduzida a miocardite, que havia sido suspensa por aqueles dois meses, para controle das extracísticas que se apresentaram. No entanto, o paciente de tratamento adequado, a princípio, não evoluiu com melhora dos parâmetros ecocardiográficos. Diante desse quadro clínico, exames disponíveis e resposta terapêutica, qual seria a próxima conduta? Ligar para a doutora Edileide, que está de férias, convocar o doutor Paulo para fazer a ressonância cardíaca, considerar o paciente portador de cardiomiopatia alcoólica, ou outros que sempre estão ali para marcar presença. Boa. Quem ia considerar o paciente portador de cardiomiopatia alcoólica? Ah, Juliana. Ele bebe muito? O Tito bebe muito? Ah, Juliana. É. Quem ia ligar para o doutor Edileide para pedir ajuda? Dileide está com moral baixa, ficou ruim para isso aqui. Antes de chamar o Paulo e o Ná, você exclui taquicardiomiopatia com esse tipo de comportamento, a ausência de melhora é cardiográfica com a meldarona? Eu acho que não dá para escolher. Eu acho que, realmente, a dúvida entre taquicardiomiopatia e cardiomiopatia alcoólica vai ser bem cruel, né? E difícil. Então, vota na alternativa B aí e vamos em frente. Queria perguntar para a doutora Iona, nesse momento, o teste genético caberia ou não? Já que não faz parte de nenhuma principal hipótese. Então, ele não tem história familiar, né? Assim, ele não falou nada, né? Agora, lógico, quando a gente chega nesse estágio que a gente quer descobrir, ele sempre pode ser lançado mão, mas acho que ainda falta ressonância aí. Acho que, a depender do resultado da ressonância, acho que o teste genético, ele vem logo em seguida. Até porque o Paulo, quando passou aqui atrás de mim, falou, deixa que eu vou resolver com 100% de certeza. Então, vamos ver. Até certeza, né? Tenho certeza de falar que tenho certeza. Bom, não estou chateado por não terem pedido mais o otômio de coronárias pela loja anatômica, só se o otômio estivesse quebrado. Brincadeiras à parte, a ressonância cardíaca consegue também fazer essa avaliação funcional. Eu sempre vou frisar isso, que quando solicitado, pode ter feito também a avaliação de isquemia, certo? No caso do nosso exame, não foi feita a avaliação isquêmica, foi feita uma avaliação de investigação com reais tardios e outras sequências que a gente vai ver na frente. Vejam só. Então, começando, já nessas imagens localizadoras, já chama a atenção esse acometimento, essa dilatação das câmeras cardíacas esquerdas. Não incomoda muito o remodelamento do lado direito, o TP também não está muito dilatado. Mas, quando a gente já analisa com mais detalhe no CINES, a gente confirma aquelas informações. Então, é uma disfunção sistólica importante do ventrículo esquerdo, calculada como 28 para ressonância magnética. O ventrículo direito deu uma frassogestão boa, certo? O ato esquerdo também dilatado. E vejam aqui, esse movimento aqui no septo, é diferente da parede lateral. Então, tem um certo grau de desincronia, sim, no intraventricular. Não vemos um aumento de espessura significativo. A gente vê que não tem alterações valvares, como já comentado muito bem pelo Tito. E, quando a gente analisa o CINES em eixo curto, até observamos com mais detalhes essa desincronia. Vejam como no septo apical, ele contrai um pouquinho mais antes do que a parede lateral. Então, essa é a nossa imagem de desincronia. Em eixo longo, tem um movimento que, inclusive, até a gente puxou do ecocardiográfico, que chama com apical rock, um movimento. Mas o que mais incomoda mesmo é que uma alteração difusa da contratilidade. A gente não vê afilamentos, a gente não vê aumentos de espessura. Então, realmente, a gente está diante de um ventrículo dilatado, com acometimento esquerdo, com alteração difusa da contratilidade, certo? Sem afilamentos. Quando a gente caracteriza esse miocárdio, a gente não vê áreas de edema, certo? Isso é uma imagem ponderada em T2, para ver edema. No miocárdio, a gente tem que observar o aumento do sinal, que se caracteriza como um hipersinal. Veja no estômago como brilha. Então, no miocárdio, a gente não vê essas imagens que sugerem edema. Então, não tem um componente inflamatório. Se o exame tivesse cara, esse tem cara de cardiomepatia dilatada, não é? Exatamente. Então, quando a gente já analisa, e junta as pesas até agora, pensaríamos, sim, claro, o quadro de cardiomepatia dilatada. Não vemos acometimentos segmentares. E, muito importante, essa avaliação de perfusão, essa imagem linda, dinâmica, da chegada do contraste ao coração, ela não só serve para observar distúrbios de perfusão, senão também para avaliar se tem ou não trombos. Corações muito dilatados e tudo interessante. Sempre avaliar essa imagem, que pode ser muito mais fácil de ser enxergada a avaliação de trombos. No caso do nosso paciente, não chama atenção nenhum defeito de perfusão e repouso. E também não chama atenção a presença de trombos. Uma vez que a gente espera um tempo depois da injeção de contraste, é feita a sequência de reals tardio. Vou mostrar para os senhores aqui um reals tardio, um eixo curto. Começando cortes, fatiamentos da base até a porção epical. A gente já percebe uma característica muito importante. Embora tenha uma presença bem discutível de reals tardio no segmento infralateral basal, mesocárdico, essa presença de reals tardio não acompanha o grau de disfunção. Certo? Então, vemos pouca fibrose para muita disfunção ventricular esquerda. Então, isso já tira da nossa cabeça várias hipóteses diagnósticas. Alguém tinha falado de Chagas no começo. Esse aqui não é um padrão clássico de Chagas. Primeiro, porque não temos um acometimento no infralateral, não tem um acometimento apical, e sobretudo porque existe essa desproporção entre a quantidade do reals e o grau de disfunção. Que no Chagas, interessantemente, tem um padrão característico que acompanha esse grau de acometimento de reals com o grau de disfunção. Esse aspecto de reals tardio, mesocárdico, acaba sendo bastante inespecífico. Ele não é específico de várias etiologias, mas consegue, sim, separar algumas outras. Então, de fato, além de a prova isquêmica ter sido negativa, a gente não vê áreas de infarto. Então, a causa isquêmica, mesmo por infarto, acaba sendo excluída pela ressonância magnética. Pensar em outras etiologias que possam ter esse aspecto de reals tardio. Por exemplo, sarcoidose não é um aspecto clássico. Em sarcoidose evoluída, sem edema, não dá para pensar em sarcoidose. Então, a gente também consegue deixar para trás. Cardiopatia hipertensiva, estado avançado, também não é um aspecto muito sugestivo. Taqui e cardiopatia, os pacientes podem ter, sim, essa desproporção de disfunção com pouco reals. Miocardite prévia, a gente não preencheu o critério T2 por não ter demonstrado edema, mas esse aspecto em específico pode, em alguns casos, ser presente também. Mas, lembrando que esse processo de consumo de álcool muito importante, tem uma parcela de pacientes até 40% que podem acometer e ter reals tardio. O que esses pacientes... O microfone falhou, repete quantos porcentes são? Até 40% dos pacientes com cardiopatia alcoólica podem apresentar reals tardio. Certo? Vou demonstrar para vocês um estudo. Então, esse é um detalhe importante. Certo? Avaliação paramétrica com mapas paramétricos que a gente não está vendo o reals, mas a gente mede a alteração intersticial, demonstra que não tem alterações de mapa sugestivas de algumas outras doenças e não tem doença difusa. Então, resumo da ópera, a gente já afastou um componente isquêmico, não tem infartos. Componentes não isquêmicos tem um reals tardio inespecífico que tranquilamente pode ser apresentado em casos de miocardite raramente, mas também pela desproporção de reals tardios, sempre lembrar que pacientes com caro e homeopatia alcoólica podem, em alguns casos, evoluir com reals tardios. E lembrando que a presença mesmo, embora a gente não esteja cravando etiologia, a presença de reals tardios por si já demonstra um pronóstico pior para esses pacientes. Então, o papel da ressonância e avaliação diagnóstica, mas também essa avaliação pronóstica é muito importante, justamente por demonstrar essa presença de reals tardios. E aqui um artigo interessante que o doutor Iberio ficou para aferizar aqui, vejam só, em pacientes que têm caro e homeopatia dilatada, embora não seja muito específico, os pacientes com caro e homeopatia alcoólica costumam ter um acometimento mais de reals tardio mesocártico no septo, como no caso do nosso paciente, e esse prognóstico acaba sendo bem diferente em relação aos pacientes que não têm reals. Então, o quadro clínico, o quadro da imagem e o multiparamétrico sugerem uma caro e homeopatia dilatada, provavelmente uma causa que causou um acometimento de reals tardio pode ser secundário, também sim, o consumo de álcool, a gente não conseguiu diferenciar e afastar entre causa inflamatória, mas o fato de ter reals, com certeza o prognóstico vai ser diferente no caso desse paciente. Pode ir em frente. que é basicamente o que o Paulo acabou de falar, eu vou até me adiantar que vai ter uma discussão ainda e o mais importante de trazer esse caso aqui, ainda mais tem dentro da gente, ainda mais jovem também, é que é fundamental o exame clínico, a anamnese, a conversa com o paciente, entender a história um pouco melhor, laboratorial, exames de imagem, então somando tudo você consegue ter um raciocínio clínico e a partir daí estabelecer qual vai ser a meta, qual vai ser a propriedade para o paciente. A prova terapêutica é importante, principalmente quando você está diante de um diagnóstico incerto e miocardipatia alcoólica é um diagnóstico de exclusão e atentar sempre para que os estereótipos não prejudiquem a avaliação diagnóstica. Obrigado. Excelente. Antes de passar para a apresentação do Rony, eu queria fazer uma pergunta para a Ionar. O nosso Caravaggio mostrou com competência habitual que o ventrículo direito era normal. Isso te ajudou um pouco no raciocínio diagnóstico ou não? Ventrículo direito é normal, átrio direito é normal e não tem fibrilação atrial. Ou isso pode estar presente em todas essas condições? Eu acho que isso pode estar presente em todas essas condições. não é algo patognomônico de uma ou outra etiologia. Até eu acho que para complementar, porque deve ter alguma coisa genética também, porque nem todo mundo que bebe desenvolve uma miocardiopatia dilatada. Se não, o que tem de gente caindo? Pois é. Então, por que alguns desenvolvem ou não? Então, eu acho que talvez o teste genético iria descartar algo de cardiomiopatia hereditária, mas também no futuro pode esclarecer a maior sensibilidade de um ou outro indivíduo desenvolver essa... Vamos lá. Vamos lá, Rony ou Rony? Rony. Como bom palmeirense Eduardo e Augustão da pronúncia. Obrigado. Primeiramente, agradecer ao convite de estar aqui nessa mesa repleta de pessoas excelentes. Meu nome é Rony, sou residente segundo ano de cardiologia do Hospital da Ascina do FMG. Cumprimentar a mesa aqui no nome do doutor Ibrahim e vamos dar sequência aqui. A ideia é fazer uma breve revisão porque já foi feita uma grande revisão aqui com os nossos colegas sobre a propedeutica atual a respeito das cardiomiopatias dilatadas. A gente vai utilizar como referência o último guideline que saiu da diretriz da ESC, que fez um grande trajeto histórico até chegar aqui. Trouxe aqui somente para a gente ter uma ideia de como que evoluiu em termos de diretrizes, de atualizações, de ferramentas diagnósticas e ao paralelo a isso, desde 1980, a gente tem modificando as classificações, as definições, a forma de como investigar. Junto a isso, o projeto de Senoma desde 1990 vem agregando dentro da propedeutica para a gente conseguir definir melhor tanto o fenótipo quanto a classificação etiológica das cardiomiopatias. se a gente for lá na diretriz em 2023, quando a gente vê cardiomiopatia, a gente vê um distúrbio do miocárdio onde o músculo cardíaco é estrutural ou funcionalmente anormal, excluindo doenças coronárias, hipertensão, doença valvária e doença cardiopatia congênita que sejam suficientes para gerar a disfunção miocárdia. O que não é causas secundárias dessas alterações estruturais como a hipertensão, adáquias, valvopatias. É possível da gente conseguir ter uma coexistência dessas duas etiologias? Sim. Frequentemente acontece e pode ser um dos exemplos do nosso caso. A diretriz foca muito na classificação fenotípica. Então, o objetivo identificado com a cardiomiopatia é tentar enquadrar dentro desses cinco fenótipos. A cardiomiopatia hipertrófica, a dilatada, a não dilatada do ventrículo esquerdo, a cardiomiopatia aritmogênita do ventrículo direito e as cardiomiopatias restritivas. Pegando o caminho que a gente percorre para fazer o diagnóstico fenotípico que foi extensamente realizado aqui ao longo da nossa apresentação, a gente tem primeiro três pilares de investigação. Nós temos os sintomas, a gente vai conversar com o paciente numa anamnese mais clara, avaliar os achados incidentais como eletro, os achados do exame físico e sempre fazer um screen familiar principalmente dos parênteses de primeiro grau. Feito isso, pedimos um exame para caracterização morfológica e funcional. Pode ser feito com o ecardiograma ou, em alguns casos, a ressonância vai agregar principalmente em relação à definição anatômica de cicatrizes, perfil de depósito, que a gente consegue enquadrar dentro desses fenótipos. Depois da classificação fenotípica, a gente vai colocar os dados adicionais e a partir daí, fazendo a investigação com exames laboratoriais, fazendo o rastreio de envolvimento extracardíaco, fazendo o ponto indicado a biópsica ou teste genético, a gente consegue avançar para além da classificação fenotípica, para a classificação etiológica. Falando especificamente da cardiopatia dilatada, ela é definida como a presença de dois critérios, um diâmetro diastólico do ventrículo direito acima de 58 para o homem e 52 para a mulher ou indexado acima de 75 para o homem e 62 para a mulher e tem que ter a presença de antifunção do ventrículo esquerdo menor do que 50%. Do ponto de vista epidemiológico, é o tipo mais comum de cardiopatia. É a terceira causa mais frequente de insuficiência cardíaca, principalmente entre pacientes e jovens e 20 a 40% vão ter um padrão familiar. A ESC, ela tenta definir, dividir na etiologia genética que atualmente tem se identificado quase 40% dos perfis e não genética ou adquirida que vão encontrar os outros 60%. E nas não genéticas ou adquiridas, a gente tem uma panaceia de possibilidades diagnósticas e entre elas a gente ressalta a exposição por drogas, as infecções e as exposições por medicações tóxicas. No nosso caso, o que a diretriz traz para a gente é que 10 a 15% vão ser induzidos por cardiotoxicidade secundária à quimioterapia ou álcool ou miocardiopatia peripar. E no caso da cardiopatia alcoólica, a gente tem uma duração e uma ingesta que é incerta em relação à carga que isso vai poder gerar a cardiopatia dilatada alcoólica. Por isso que se acredita, como o doutor Ioná colocou, que existe uma penetrança gênica que a exposição ambiental vai poder ativar alguns genes produzindo um fenómeno mais característico. Na avaliação clínica, a gente já fez uma extensa propedeutica dessa parte. Cabe ressaltar que na avaliação familiar, a ESC recomenda a avaliação dos parentesos de até a terceira geração e para a gente definir um padrão familiar da cardiopatia, a gente tem que ter pelo menos um ou mais parentes de primeiro ou segundo grau que possuem cardiopatia ou ocorrência de morte subter em parentes de primeiro grau que são sabidamente portadores da cardiopatia dilatada. Quando a gente pega a avaliação laboratorial, a ESC define os exames de primeiro e de segundo nível. Os exames de primeiro nível podem ser solicitados por qualquer cardiologista ou clínico que está suspeitando a doença. E são esses exames que quando a gente for passar, quem já passou pelo setor do miocárdio que são os exames que a gente tem até separado um pacotinho desses exames que são solicitados. Os exames de segundo nível são aqueles que geralmente são solicitados por setores especializados como é o nosso caso aqui. Então, a parte que vai avaliar a penetrância genética ou os aspectos sincrômicos vão ser solicitados nos exames de segundo nível. Na avaliação eletrocardiográfica, vários padrões são inespecíficos, mas existem padrões que sempre diante do diagnóstico a gente tem que se dar um atentado e conferir novamente a diretriz. Por exemplo, o bloqueio atleta escolar total, a baixa carga da onda P, o infarto pós-lateral, com padrão de infarto pós-lateral, a gente tem que levantar os aspectos específicos. Em relação aos exames de imagem, a diretriz coloca que é recomendado em todos os pacientes na avaliação inicial e no acompanhamento para fazer uma caracterização anatômica básica e funcional. Em relação à ressonância, deve ser considerado em todos os pacientes com cardiopatia e a cada 2 a 5 anos conforme a avaliação clínica. Isso é uma coisa que mudou dentro das últimas diretrizes, porque a ressonância tem ganhado papel cada vez mais central na determinação fenotípica. As sequências iniciais para todos os fenótipos são solicitadas assim, ponderada em T2, mapeamento em T1 pré e pós-contraste e o real estardio com gadolim. As outras sequências são solicitadas conforme a suspeição clínica. É sempre lembrado as limitações a respeito da ressonância, principalmente o paciente com doença renal crônica e clínica menor do que 30, mas pode ser feita ressonância sem contraste se for agregar na propedeutica, os dispositivos que não são condicionados e a gestação a gente espera, geralmente a gestação acabar para fazer a propedeutica. Os outros exames são solicitados conforme a suspeição e a evolução clínica do paciente. Quando a gente vê então o papel da ressonância na caracterização, a gente já viu vários padrões ao longo dos miocimais que sugerem uma ou outra classificação. Então é sempre bom estar atento ao perfil que está sendo acometido, à forma como a gente vai solicitar esse exame, porque quem procura acha, mas quem não sabe procurar também não acha nada. Então é importante fazer esse pedido como sempre ressalta o doutor Tito, o doutor Paulo, para a gente fazer uma propedeutica bem direcionada para os nossos pacientes. Por fim, o teste genético ele é indicado para todos os pacientes com diagnósticos ou que são altamente suspeitos de cardiopatia e que essa solicitação tem impactos clínicos no paciente. Quais são esses impactos? Impactos diagnósticos, prognósticos, terapêuticos, rastreamentos familiares e o aconselhamento genético ou reprodutivo. Então a gente vai solicitar mediante essas indicações. Os casos borderlines ou incertos também podem agregar nessa propedeutica na avaliação de parentes de primeiro grau para ampliar a vigilância no longo prazo e não é recomendado para os fenótipos negativos ou aqueles que têm parentes de variantes não patogênicas na família. As variantes benignas, provavelmente benignas ou as chamadas VULS que a gente vê ao longo do tempo. Por isso, por fim, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse estágio nesses últimos 30 dias. Acolhido dos nossos colegas, dos nossos preceptores, tem sido muito enriquecedor aqui esse último mês. Olha, quem agradece sou eu que você não imagina a satisfação que dá para alguém que está no final da carreira como eu ver jovens como vocês fazer esse negócio tão brilhante. Aliás, parabéns pelo comportamento de todo mundo. Como a gente tem um minutinho ainda, vou pedir para começar por lá uma mensagem para cada um levar para casa desse caso. Lembrando que tem uma plateia de todos os níveis. Pode dar duas mensagens. cada um para levar para casa. Eu acho que é essencial a gente sempre bater na tecla de anamnese. A anamnese que é sempre essencial para a gente fazer qualquer tipo de hipótese diagnóstica. Em segundo lugar é o eletro. O eletro, qualquer alteração eletrocardiográfica tem que pensar, tem que ir atrás de alguma outra alteração que nem sempre a gente vai ver em primeiro lugar, nem sempre o ecocardiograma vai mostrar a alteração, mas um eletroalterador, alterado, ele precisa, a gente precisa ficar, esse paciente precisa ficar sob vigilância. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Se tiver um QRS fragmentado como esse, a gente sempre pensa em pior prognóstico? sim, eu acho que principalmente quando a gente faz o diagnóstico e mostra que tem acometimento miocárdico quando a gente vê na alteração, até pode ser em eco, mas principalmente na ressonância, sim, esse paciente tem pior desfecho. Muito obrigado. Vamos evoluir. Pêndulo, Eduardo, mensagem da Vora Casa e aproveito para te dar os parabéns e quando alguém disser que as pessoas jovens não fazem as coisas direito, é só mostrar essa reunião. Qualidade que tem as coisas nessa aí. Obrigado, doutor. Como tem vários alunos, eu acho que o que eu falo é que a cardiologia é linda, né? Como um caso simples desse, a gente poderia ficar dias, semanas discutindo. Eu estou há 41 anos tentando resolver o caso. E aproveitando, né, que o miocárdico, geralmente a gente traz muito caso raro, que também é proveitoso, mas como um caso ali do arroz e feijão do nosso dia a dia também pode ser proveitoso, né? Então, espero que todo mundo tenha raciocinado junto que eu acho que isso é o mais importante, né? O que que você faria de diferente na prescrição hoje desse paciente se ele estivesse chegando agora e não em 2015 aqui no Dante? É, naquela época não sei, a gente não tinha a questão da intreço da dapaglifosina, né? Formando o quarteto da IC que a gente conhece. E aí a gente poderia até discutir... Qual que é o quarteto da IC? Do inibidor do SGLT2, beta-bloqueador, questão do inibidor de aldosterona inspirando lactona, né? E a questão do beta-bloqueador. Perfeito. E eu acho que, claro, que a gente poderia depois discutir em um segundo momento a questão do CDI e toda, né? Agora com esses exames mais atualizados. Mas que a gente achou que não era a hora, né? E é importante para quem está ouvindo a gente que as verdades da medicina são muito transitórias, né? O que fizeram em 2014 era aquele tratamento mesmo. Hoje é isso. Provavelmente em 2036 vai ser outro completamente diferente. Nosso Caravajo, o que que você acha que os exames... O que que você quer que as pessoas lembrem da ressonância nesse tipo de caso? É muito importante salientar o papel da ressonância na investigação etiológica. É importante vocês juntarem as informações da anamnese e com as hipóteses diagnósticas e sobretudo a presença de reados tardio que em muitos casos ajuda e em outros casos afasta outras doenças. Lembrando que se no laudo não ter escrito a palavra etiologia genética tem que ser lembrada essa etiologia e vocês devem pesquisar conforme foi citado aqui pelo colega. Então isso é muito importante sabem escolher o método a sequência quando é com estresse quando é com estresse e sabem sobretudo as informações diagnósticas e prognósticas que cada método traz para vocês. Obrigado. Para quem não entende por que Caravajo Caravajo era um pintor que fazia as coisas com muita clareza e definição que parecia fotografia. O nosso super título o homem que comanda os três metros de imagem mas hoje é do eco a mensagem que você vai deixar. Nesse caso de hoje o eco você vê ele até ajudando pouco na etiologia ele ajuda a excluir algumas causas e o que ficou de mais importante no caso uma simples mudança no transdutor a mesma pessoa no mesmo momento o mesmo paciente fazendo o exame num paro external eixo longo não tinha nenhum refluxo aparente é claro que se fizesse com mais cuidado ia aparecer mas fez rápido não apareceu nada a simples mudança para a região apical para uma visão apical muda completamente o diagnóstico mostrando que a gente tem que fazer com mais calma os exames olhar com bastante finigrama tudo direitinho do exame porque cada passo é bastante razoável para o diagnóstico ajuda bastante no diagnóstico é bom ter um checklist né Tito quando você vai fazer e quando você vai ver o exame também para saber se avaliou todas as partes passo a passo ajuda sempre é muito importante perfeito queria antes de passar para a mensagem final da Iona agradecer a Paola pela contribuição extraordinária a vocês que voluntariamente contribuíram com a discussão Iona o que você queria deixar de mensagem final desse caso para quem acompanha a gente eu acho que essa revisão que o colega fez que o Rony fez é muito interessante porque todos os estágios são importantes né e na medicina moderna a gente vê assim um pouco espaço de tempo que a gente tem para atender o paciente a gente não consegue tirar uma anamnese direito já não se ausculta o paciente tem paciente que ainda se assusta quando eu vou examinar e fala nossa senhora examina né quando eu atendo lá no convênio então é importante a gente não esquecer esses passos porque quando a gente começa errado a gente termina errado né então fazer direitinho a história o exame físico não se esquecer de perguntar dos antecedentes né porque isso já é 80% do diagnóstico você poder fazer um diagnóstico diferencial né perfeito queria agradecer muito a todo mundo lembrar três coisas primeiro cada paciente é um livro aberto esse mostra isso mais que ninguém segundo examine repense questionem sempre o que vocês estão fazendo sigam o checklist e terceiro a Iona fala uma coisa extremamente importante o pessoal fala muito que o eco é operador dependente mas tudo é operador dependente uma anamnese mal feita um exame físico mal feito não tem exame subsidiário corrija isso até a semana que vem pessoal parabéns de novo muito obrigado aplausos aplausos A CIDADE NO BRASIL